Música Me cansei de ficar burro Sem gritar Sem falar Eu posso deixar tudo O mundo como está Como está você Tô vivendo com o que Tô cansada de chorar Já não sei o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil me esquecer E impossível não lembrar Você E você como está Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Já não sei o que há onde for Todas as noites sem lucro Alivie a minha dor E me faça por favor Sorriser Para os meus braços Meu amor Meu canto Eu também tô por aí Eu também tô por aí Eu também tô por aí A saudade de medir Ainda é tempo Para viver Vamos ver Em meus braços Meu amor Eu acalando Na dança Com o fim do meu amor Eu acalando Eu acalbo Na falante Medir Para viver E eu sempre vou no céu E eu sempre vou no céu E eu sempre vou no céu Mas não posso deixar dor Como eu iria buscar Como está aqui Tô vivendo por viver Tô cansada de enxergar Já não sei pra onde vou Você tem que me ajudar Tá difícil se esquecer Impossível me lembrar Eu sei que você tem que me ajudar Tô vivendo no seu amor Eu também tenho que ir aí Já não sei pra onde vou Todas noites sem dormir Alivina minha dor E passa por favor Sou Vai você, você vai Vai você, você vai Não posso deixar dor Não pode me pedir Vai ter tempo Pra viver Vai você, você vai Pode aplaudir Ai, serviu Vamos melhorar um pouquinho aqui O microfone pra mim, por favor Um pouquinho mais de efeito Um pouquinho mais de volume Se não, não posso Mostrar um trabalho bem bonito Pra esse povo que chegou Perto de mim Deixa eu ver vocês Que legal Que legal Ó, Clarelinha Ó, gente Bora Um pouquinho mais de sax, por favor Que aí já vai ficando pronto Pra quando as meninas entrarem aqui O som tá bem redondo Mais sax Mais estandeiro Toca aí, buduzinho Vem, não vem, não vem, não vem Deixa que te ver, deixa que vá Deixa pra lá, vem pra dar o que tem Eu tô na vez do mar Você também Uma baladeira, uma voz Encontrou com o rotei Deixa que te ver, deixa que vá Deixa pra lá, vem pra dar o que tem Eu não tô fazendo nada Você também Tá com o roteiro, uma voz Encontrou com o rotei Pega o boveiro Sax Beleza Então vambora Faz o sol pra mim Quando o canto da sereia Reluziu o seu olhar Acertou a minha velha Conseguiu me enfeitiçar Regrever o teu perfume Que me faz o teu refém Teu sorriso tem um homem que nem no misturou bem Tô com medo desse pôr Tô com medo desse pão Com que nós de pé que for Se me engano, tentação É a palavra que me engano E não quero de paixão E não quero de paixão Deixa o chá no meu coração Tá com medo da bora bear No meu coração Esse futuro tem um homem que nem no meen Não quero de paixão Não quero de paixão C electricity Tá com medo do zoo Mé o meu coração Condillou de a minha velha A그램 или Canto Que me faz Esse futuro tem um Eu só tenho o seu par, eu vou me encontrar pra você Eu me entendo agora pra você, eu vou, meu amor, te pedindo Eu não vou me perguntar, eu não fiz isso, eu não fiz isso Aleluia, foi feito por ela, que eu me deixo em casa Eu tô aqui, era do meu teclado, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, tá em tudo isso Música Música Salve de um hinidade aqui no palco para quem perdeu, ok? Aqui no palco, pra quem perdeu, ok? Nossa senhora Nossa senhora Nossa com atrasa de 10 segundos Nossa com atrasa de 10 segundos De novo, vai lá Vamos fazer isso aqui É? Agora tá ficando bom Tem um cara de olhos azuis ali atrás, cara? Vem comigo, vamos fazer aqui Daqui a pouco tem a sample E o que nós queremos fazer E você vai ser bem também Alguém 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 Música 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 Olha só, mais lenta Eu vou puxar pra você Sou dona, cibernosa, querida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de merda eu escondo uma lupa Quando estou amando essa mulher de um homem só Só que não Gente, eu incorporo às vezes, é uma coisa impressionante Vamos fazer de novo porque eu errei agora Cadê a desculpa aí, tá? Só que não, essa é a... Se eu, se derrobo a comida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olhando eu pise na bola Se fuma assim que eu meto tudo comigo na bola Chora de me pegar, de cumprir a mão da paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim Só fale assim, só fale assim Se precisar pedir perdão Agora que eu, se derrobo a mão da minha vida Só fale assim, só fale assim, só fale assim, só fale assim Um beijo do meu sangue, mas o que te dá pra ver É só meu amor, a minha lei, você tem que saber Sou mulher do dia, mas se você me trair Quando eu me distrair, me manda uma O que te chamo, o que te chamo, o que te chamo O que te chamo, o que te chamo Sou mulher do dia, mas se você me trair Mas também sou eu que te chamo O que te chamo, o que te chamo O que te chamo, o que te chamo Não me deixe saber, não é pra você E eu estou fora A do dia do dia, sou o nome de si A gente fez a disputa Mas sabe aqui, eu não sou nova Debaixo da trama, de tudo maluco Quando estou amando, sou a mulher do dia, sou o que te chamo Beijo do meu sangue, mas o que te dá pra ver A como eu vou, a minha lei, você tem que saber Sou mulher do dia, mas se você me trair Quando eu vou te chamo, o que te chamo E eu não sou eu que te chamo O que te chamo, o que te chamo Eu não sou eu que te chamo Eu não sou eu que te chamo Sou mulher do dia, sou de tudo pra te deter Mas também sou eu que te chamo Eu não sou eu que te chamo Eu não sou eu que te chamo Segui pra te chamo Não me custa essa coisa, eu não sou eu E eu não sou eu que te chamo E eu não sou eu que te chamo E eu não sou eu que te chamo Lívia do meu sangue Essa música chama-se A roupa Em homenagem ao dia da mulher Muito obrigado E eu não sou eu que te chamo E eu não sou eu que te chamo Se eu quiser mais som wereosos Hato tudo o que consigo Consular o meu emprego Confusão, amor Mas não é só meu Conheceu a minha amor No meu coração, fé Com meu apego Eu sou nosso peixamento Com o que me faz mais viver Combo pra bem eu não sei Eu não amo minha mulher O amor de Guajardo é nato, eu não estou falando mesmo Nem o amor de Deus, não tem o amor de Deus Onde chega o céu, estou descontraindo A sua depressa e a minha vida, dentro de dentro do meu coração A vida da meia, as fringas sinceramente A vida a coisa mais feia É gente que vive no chão, a vida muda cheia É gente que vive no chão, a vida muda cheia É gente que vive no chão Se eu quiser tudo, se eu quiser tudo, se eu quiser tudo É gente que vive no chão, a vida muda cheia É gente que vive no chão, a vida muda cheia É gente que vive no chão, eu fiz no chão Estou falando que é assim Uma beleza de praticar Hoje eu já me chamo eu Basta aí, vem que eu te peço e te vivo Vem a viver sentindo nessa placa Aqui também, as filhas se encerram bem Aqui da coisa vai ser A gente que viveu, sei, que vai nascer 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 Eu gosto bastante Só pra ir se preparando Obrigada, amor Vamos lá Fazer um fundo de quintal, então Só pra ir se preparando Quando eu trato o medo Não venci no fim Eu gosto muito Eu gosto muito Descarecer na verdade Você quer ver contigo Eu não senti Você me deu Eu tenho Hoje eu gosto muito Descarecer Eu tô pensando Eu vou me dizer Vão me dar pro medo Amor, você não tem Eu vou me dar pra mim Eu tô dando pra cumpriu e os cares de caralho não se sente que a gente e os seus cháculos não se sente parecia, pois em seu conhecimento eu tenho e no ar 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 O tempo é o maior para pensar O tempo é o som de recuidar O tempo é o que eu vou te contar Com a decisão de louvor, com os dedos E chorando, com o som Quero sorrir, quero sorrir Quando você se rindo, rindo Quero chorar, com o som Quero sorrir, quero sorrir Mas eu não vou ser vestido, amigo E se o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente Né? Vem! 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 Quando eu não cego, eu não lembro nada E trevo a minha bolsa, o pato Quando eu vou me avisar, eu já bebei Toda a minha estrada, mas foi o meu pedido final Antes de me despedir, deixa outra pista Mas foi o meu pedido final Não deixe o samba O meu pedido de samba Samba pra gente só pra ver Não deixe o samba Não deixe o samba, casada O meu pedido de samba Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba, casada O meu pedido final Antes de me despedir, deixa outra pista Mas foi o meu pedido de samba Não deixe o samba Não deixe o samba, casada O morro foi o meu pedido de samba O morro foi fico de samba O morro foi fico de samba O morro foi fico de samba, casada 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 Não é mole meu ser mulher e tá aqui, ó Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Gente, feliz ponto! Mulher! 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 Obrigado! Prefeitura! Centro! Patinho Estrado! Toda equipe! Super maravilhosa! Jorginho! Muito obrigada a todos vocês por me proporcionarem estar aqui de novo! Amo a Rádio Clube! Amo cantar pra vocês! Valeu! Obrigada!